E quanto eu gasto para andar com meu carro elétrico? Gente, é muito barato andar de carro elétrico. Nós temos clientes nossos que tem Uber, que já rodaram 40 mil quilômetros e nunca pagaram para abastecer o carro deles. Zero! Eles abastecem em supermercado, em carros da vida, um pão de açúcar, eles abastecem em parques públicos, eles abastecem em uma concessionária que vende carro elétrico. Nas concessionárias JAC, por exemplo, você coloca seu carro para carregar, mesmo se não for um JAC, e você não paga nada. Nós temos carregador tipo europeu e tipo chinês nas nossas concessionárias JAC. E é de graça. Por que é de graça? Porque é muito barato, gente! Quando você, para você andar com um EJS4, é o seguinte, você faz 400 quilômetros com um tanque, uma bateria cheia de combustível. E a bateria cheia de energia, ela custa mais ou menos 25 reais. No caso do EJS4, se ele está completamente descarregado, você vai gastar 40 reais para colocar 400 quilômetros de autonomia. 40 reais. Isso quer dizer o seguinte, você gasta em média 10 reais a cada 100 quilômetros. 10 reais a cada 100 quilômetros é que nem se um carro térmico, um carro a gasolina, faria 60 quilômetros por litro. Ou seja, é tão barato que você nem compra. A tua conta de luz, se você roga 1.500 quilômetros por mês, ela vai subir sempre poucos reais. E a mesma coisa é que você deixar um aparelho de ar condicionado ligado de vez em quando. Você nem percebe na tua conta de luz, que tua conta de luz subiu de 80 a 100 reais, dependendo se você usa muito o carro elétrico ou não. Então, é muito barato você andar de carro elétrico. O custo por quilômetro é baixíssimo. E as revisões, gente, é basicamente, no caso da JAC, 10 vezes mais barato do que o carro térmico. 10 vezes a menos. Ou seja, a manutenção do carro elétrico é muito mais barata. Por quê? Porque o carro elétrico, ele não tem radiador. Então, não pifa. Ele não tem corrente. Ele não tem filtro. Não tem filtro de gasolina. Não tem filtro de ar. Não tem filtro de óleo. Não tem filtro. Ele não tem escapamento. Ele não tem catalisador. Ele não tem bico injetor. Ele não tem sistema de motor de arranque, etc. Não tem nada disso, gente. O motor térmico, dá uma olhada, eu estou mostrando aí para vocês, um motor Mercedes de 250 cv. Olha o que é um motor Mercedes 2.0 turbo de 250 cv. E agora, compara o que é um motor elétrico da JAC de 300 cv. Olha o tamanho do motor elétrico. É super simples. Ele gira um campo magnético e acabou. Você tem um rotor, um extrator, um campo magnético que faz girar o motor. O torque é instantâneo. Num carro 100% elétrico, sempre é. E não tem problema de manutenção. 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 Obrigado.